Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre as estruturas que compõem o sangue, mas afinal o que existem diferentes tipos de sangue? Vamos dar uma olhadinha nisso. O que conhecemos como tipos de sangue, na verdade se chama Sistema ABO. Em 1902, o médico austríaco Karl Landsteiner, juntamente com alguns cientistas, classificaram o sangue em tipos A, B, O e posteriormente AB. Durante as pesquisas, Karl percebeu que alguns tipos sanguíneos, quando misturados, geravam reações graves, como destruição das hemácias. Os estudos mostraram que a reação ocorria devido a uma proteína no plasma, chamada aglutinina. Esta reagia com uma outra proteína presente nas hemácias, chamada aglutinogênio. As pesquisas concluíram que o sangue tipo A possui em seu plasma uma aglutinina chamada anti-B. Sendo assim, o plasma do tipo A não pode se juntar às hemácias do tipo B. O mesmo acontece com o sangue tipo B, que em seu plasma possui a aglutinina anti-A, que reage com o aglutinogênio das hemácias do tipo A. Já o sangue AB não possui aglutinina no seu plasma, e é bem visto por todas as hemácias, sendo considerado o receptor universal, mas só pode ser doado para outros de sangue AB. E temos então o sangue tipo O. Suas hemácias não têm aglutinogênios, mas infelizmente seu plasma tem os dois tipos de aglutininas, a anti-A e a anti-B. Isso pode receber de outros sangues tipo O. No entanto, é considerado o doador universal, pois todos os tipos de sangue o recebem. Criamos então uma tabela de doação de sangue, onde é possível ver quais os tipos de sangue são compatíveis. Os sangues do grupo sanguíneo A podem receber sangues dos tipos A e tipo O, e podem doar para os sangues do tipo A e AB. O grupo sanguíneo B pode receber sangues dos tipos B e tipo O, e pode doar para sangues dos tipos B e AB. O grupo sanguíneo AB pode receber sangue de todos os tipos, mas pode doar somente para o grupo AB. Já o grupo O pode receber apenas do tipo O, mas pode doar para todos os outros tipos. Esta tabela foi criada para que as pessoas que vão receber sangue não tenham problemas de compatibilidade. E você? Que tipo de sangue tem? Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! E aí, quer fazer parte do time de alfabetizadores científicos? Simples! Compartilhe este vídeo e me ajude a alcançar mais pequenos cientistas!